E aí, pessoal! Um grande beijo pra vocês! Tô aqui hoje pra conversar um pouquinho com vocês. Tô aqui entre meus fios, meus barbantes, minhas linhas. Mas hoje é mesmo um dia, sim, que eu quero conversar um pouco com vocês sobre novos projetos, sobre o que está pra acontecer aqui no nosso canal, algumas novidades que vêm por aí e uns convites que eu tenho pra convidar vocês. Então, pessoal, esse não é um vlog de produção. Tô aqui só entre meus barbantes, que é, de preferência, um lugar maravilhoso quando a gente está cercado com os nossos barbantes. Mas hoje eu vou falar pra vocês, contar algumas novidades aqui no canal. Primeira é a nossa Casa do Artesã, que vai ser aberta aqui na minha cidade. E eu vou estar participando juntamente com outras artesãs. É um projeto da Rede Mulher, que é uma rede que as mulheres se unem, tipo uma associação. A gente se une e a gente faz acontecer. São pessoas que já vêm lutando há muito tempo. Eu entrei, o que? Tem uns dois anos que eu entrei e comecei a participar. Já mostrei até vídeos aqui no canal de participação em feiras. Elas continuaram. Eu me afastei por um tempo por causa de algumas coisas que aconteceram. Alguns sonhos que foram modificados ao longo do caminho. E aí, assim, hoje eu tô retornando à rede, mas ao mesmo tempo retornando também para esse projeto, que é o projeto de tá abrindo uma casa do artesã. Casa do artesã. Essa casa do artesã vai ser da seguinte forma. A gente vai ter abertura dia 6 de fevereiro, que é agora, né? Na próxima semana. Então, a gente vai estar lá, todos os artesãs, e a gente vai ficar revezando. Um dia vai estar um artesão ou dois turnos matutino e despertino. E aí, a gente vai fazendo aquele bem bolado de estar combinando horários, quem pode ir. Mas, assim, vai ter sempre um pessoal lá para estar atendendo. E a casa do artesã também é uma forma de você expor, de você estar mostrando seus produtos. Claro que vai ter muitos vídeos aqui no canal para vocês com esse, digamos, projeto assim, que eu acredito que vai dar super certo para a gente que está batalhando aí por mais visibilidade. Essa visibilidade que eu falo é a visibilidade aqui na nossa cidade, que a gente ainda é um pouco, digamos assim, desconhecido. Nosso trabalho ainda continua sendo aquele trabalho que não é valorizado. Mas, assim, a gente está lutando por isso. E eu tenho certeza que, a partir dessa casa do artesão, muitas portas irão se abrir. Por isso que é um projeto muito interessante. E eu vou estar participando na semana do dia 6, que é o dia 6, o dia da abertura, que é feira livre na cidade. A gente vai estar lá todas as artesãs. E durante a semana, o meu dia está para sexta-feira. Então, vou fazer vídeo para vocês, vou mostrar como é que estão as instalações. Então, é um projeto que já vem sendo debatido há muito tempo e agora está se realizando. Outra novidade em termos de vídeo aqui no canal, é que eu vou criar uma hashtag Dicas da Cris. Dicas da Cris com D maiúsculo. Com os D maiúsculo, né? Dicas da Cris. Onde eu vou estar dando algumas dicas básicas, dicas simples, muito fáceis, que às vezes eu sei, mas você não sabe. Então, é assim. É uma forma das minhas dicas. Eu passo a melhor forma para vocês. Essa hashtag vai ser todos os sábados. Tipo assim, é uma aula, só que uma aula resumidamente apenas uma diquinha. Tipo, uma emenda como eu faço, um fio como eu corto, a maneira que eu corto, né? Todas essas dicas vão ser a minha maneira. A maneira que eu sei trabalhar, a maneira que eu faço. Então, assim, ó. É as minhas dicas. Então, qualquer uma pode fazer a sua hashtag Dicas da pessoa que você queira entrar nessa hashtag. Eu acho que é interessante você passar a forma que você trabalha. Dicas simples que talvez facilitem muita crocheteira, que tem aí dificuldade. Tem muita gente iniciando nesse ramo, o ramo do crochê. É um ramo que cresce a cada dia. Então, pessoal, não tem problema. São dicas simples, dicas fáceis, que provavelmente todo mundo vai gostar. Ou quem já conhece vai dizer, eu já sabia. Mas, pra quem não conhece, vai dizer, nossa, é muito mais fácil. Então, são dicas de crochê, dicas de qualquer outro artesanato. Mas, o meu foco vai ser sempre o crochê. Como eu falo, meu canal é Cris Artes. Então, qualquer arte que eu faça, eu posso tá aqui colocando. Cris Artes, qualquer arte é artes. Então, não é só o crochê. Hoje, meu foco é sempre o crochê. Vocês sabem que os meus vlogs, meu passo a passo no outro canal que eu tenho aqui na plataforma, é o crochê. Mas, eu também trabalho com outras artes. Tem várias outras artes que eu trabalho. Domino muito bem, por sinal. Então, outra coisa que eu queria falar sobre outro canal que a gente abriu aqui na plataforma. Que foi sobre a construção do nosso tão sonhada casa própria. A gente começou do zero. Eu tô lá alimentando o canal, aos poucos. Mas, eu tenho certeza que vocês indo lá, vocês já vão conferir bastantes vídeos. Que já tá bem adiantada a obra. E aí, eu criei esse canal, assim mesmo, pra tá mostrando esse tempo, né? De construção. Que é um tempo que é um pouco lento. É um processo demorado. Eu vou deixar esses links dos canais aqui, na descrição do vídeo. E assim, convido vocês a conhecer. E se vocês têm esse sonho, vão lá. Conhece como a gente começou o passo a passo de tudo. E aí, assim, ó. A gente tá evoluindo, aos pouquinhos. E, em breve, com fé em Jesus, a gente vai tá lá. Depois, a gente vai ver qual o segmento o canal vai tomar. Porque vai chegar uma hora, né? Que a casa vai ficar pronta. Então, provavelmente, a gente vai seguir um vlog de rotina. Dependendo da rotina que a gente estiver levando. Então, vai ser bem bacana. Mas, ainda tô a... O foco, agora, nesse momento, é a construção da nossa tão sonhada casa própria. E, assim, é novidades sobre a hashtag, que é essas dicas. Provavelmente, muita gente vai gostar da ideia de dicas. E, assim, convido vocês a se inscreverem aqui, tanto no canal, quanto nos outros. É uma forma de tá ajudando, porque a gente tá trabalhando. E a gente quer sempre tá crescendo também. E essa forma de trabalhar, a gente sabe que é da gente, né? Eu mesmo gosto muito de gravar vídeos. Gosto de videoaulas. Quem me conhece sabe que eu prefiro muito mais gravar videoaulas. Porque é a minha maneira de ensinar. Então, quando eu gravo videoaula, eu tô passando o meu jeito de ensinar. Minhas formas de trabalhar. E, aí, essas dicas são, mais ou menos, a minha forma de trabalhar. E é isso. Eu, hoje, é um vlog, era pra ser rapidinho, uns 5 minutinhos. Ah, sobre as dicas também, eu vou falar. Os vlogs, eles vão variar de tamanhos, né? Pode ter vlogs com mais de meia hora. Pode ter vlogs com 5 minutos, ou até menos. Isso vai variar, depende do que eu tiver a mostrar. Claro que vai chegar o momento que minhas dicas já foram todas passadas. O que eu vou fazer? Vou continuar estudando, pesquisando, pra passar pra vocês dicas bem, digamos assim, interessantes. Dicas novas. Coisas que vão ajudar muito a vocês a crescerem no trabalho de vocês. Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre isso. E é muito bom ter esse contato diretamente com vocês. Porque a gente trabalha pra isso, pra evoluir. E, também, pra chamar vocês pra vir com a gente pra essa hashtag. Então, é isso. Vou me despedindo por aqui, ó, no meu cenário. Hora de trabalhar. Hora de botar a mão na massa, né? Pra tá trazendo novidades pra vocês. E, aí, a gente vai ver como serão os nossos próximos vídeos com nossa hashtag. Então, pessoal, é isso. Praticamente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. E só gratidão a todos que estão chegando no meu canal. Que já são quase 15 mil. E a gente tá aí, ó, na luta. Já são anos de luta, mas a gente não desiste. É difícil, mas não impossível. Então, ó, um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E nos vemos nas dicas da Cris. Tchau!